Ó Wankano, esses candengas que estão te pedindo ali porque fala para o dog falar, assim é para falar que é? Vocês já se acham mesmo porque eu vou crucificar o big nele, é? Vocês, manda esses miúdos todos ali que estão te pedindo para falar para o dog falar, manda me apontar em um cabrito em Angola que não come onde está amarrado, me mandem apontar um cabrito em Angola que não come onde está amarrado, vocês não sabem, esses todos miúdos não sabem que os angolanos vivem de micha, é? A esmagadora maioria dos angolanos vive e sobrevivem de micha, ou seja, big nele fez documento, participou em concurso público, cumpriu todos os requisitos, fez o contrato dele, foi lá, entregou o contrato, aceitaram, quem é maluco é que pagou? Vocês estão a tirar pedra big nele assim, epa, ó Wankano, como é que estão vocês? Vocês já não me conhecem, vocês estão a me pedir para opinar, vou opinar o quê? São crianças, há situações, tá vendo? Eu não sou daqueles que seguem balé e nem vou na onda, essas essas ondas que vocês costumam criar aí, de lagoa, nem do mar, não dá para surfar, tá vendo? É de lagoa, por isso é que um agil está só visualizando, é só assistir, é? Os que roubaram o país, todo mundo conhece, sabe o nome, sabe onde é que vive e tudo, não estão aí lá, é do big nele, estão a descarregar o ódio, a raiva assim, é? Esse é povo como então, vocês? Isso é loucura? Essa força toda que estão a utilizar contra o big nele, é? Basta só direcionarem bem isso, vocês vão ver o dinheiro da Angola vai regressar, no dia seguinte, dinheiro da Angola, dos que roubaram, que levaram lá fora, que desgraçaram esse país, é, big nele, vocês estão a descarregar raiva, ódio, como é? Estou embora, mano, estou embora, estou dormindo, estou embora, eu estou embora, eu sou embora da matemática da...